Olá, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou uma unidade de pronto atendimento 24 horas no município de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. Construída com recursos federais e do governo do estado, a nova unidade de saúde terá capacidade para atender 300 pacientes por dia. Veja como foi. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. O Hino Nacional O Hino Nacional O Hino Nacional Ouviremos agora as palavras de boas-vidas do prefeito de Horizonte, Manuel Gomes Farias Neto. Hoje é um dia histórico para Horizonte. Nós estamos vivendo hoje um dia que a nossa presidente veio fazer a nossa inauguração da UPA com o nosso governador Cid Ferreira Gomes e toda a sua comitiva. Nosso município é um município novo, um município que nos últimos 20 anos saiu de uma população de um pouco mais de 15 mil habitantes e hoje tem mais de 60 mil habitantes. E é preciso que o poder público sempre faça um esforço para que a gente tenha bons serviços públicos. E é através da parceria do governo federal e do governo do estado que o município tem bons resultados. Em três anos só do governo da presidente Dilma e quase sete anos do nosso governador Cid Gomes, a gente pode aqui fazer uma lista de várias obras que foram feitas ao longo desses anos. E hoje, aqui na inauguração da UPA, nós queremos agradecer por esse presente de nos dar aqui esse equipamento do que tem de melhor e de mais moderno para que a gente possa ter um atendimento de qualidade, que a gente possa realmente ter um serviço bom de saúde. Nós queremos, em nome do município de Horizonte e de Pacajui, agradecer a senhora e governador por esse presente, por mais uma realização em Horizonte. Muito obrigado de coração a senhora e o governador Cid Gomes. Mas eu não poderia deixar de lembrar que, por coincidência ou não, nesse mês de novembro, nós fomos presenteados por mais duas grandes obras. Saneamento de Horizonte, que iniciou já no começo de novembro, uma obra de 20 milhões de reais. Grande importância para a nossa saúde e vai atender a mais de 60% da sede do nosso município. E também se inicia amanhã a obra da construção do Instituto Federal de Educação, que o nosso ministro da Educação está aqui, uma obra de 7 milhões de reais, que vai fazer uma grande diferença para a nossa juventude, uma escola técnica federal, para que a gente tenha mais oportunidades à nossa juventude. E também eu não poderia deixar de citar outras obras, como a habitação. Nesses quase cinco anos, mais de duas mil casas foram construídas. Mil pelo programa Minha Casa e Minha Vida. E outras, mais de mil, parceria, governo do Estado e governo municipal. São 2.200 famílias que tiveram a oportunidade de ter um teto para morar. São 2.200 famílias que têm dignidade, graças ao governo Dilma e o governador Cid Ferreira Gomes. Na educação, a construção de novas escolas. Mas uma obra que eu queria destacar de muita importância, são a construção dos novos centros de educação infantil. Só nesses quase cinco anos, nove centros de educação infantil foram construídos. Sete já entregues e dois serão entregues agora, no início do ano, para atender a quase 2.000 crianças de dois a cinco anos. A maior construção de educação infantil já feita na história do nosso município. Sem falar na construção de quadros de esportes e de ginásio. O município de Horizonte será um dos primeiros do Ceará. 100% das suas escolas terá ginásio ou quadra coberta. Isso é uma coisa que fica também na história do nosso município. Na saúde, nós já fizemos, nesses cinco anos, em parceria com o governo do Estado e o governo federal, mais do que dobramos as unidades que tinham Horizonte. Foram construídas dez. Sem falar em laboratório, sem falar em policlínica municipal, em céu municipal, que foi construída em parceria com o governo do Estado. E Horizonte tem o orgulho de dizer que é um dos poucos municípios do Ceará que tem 100% das suas unidades de saúde e de educação. São todas elas prédio próprio da prefeitura, graças à parceria com o governo do Estado e governo federal, para que a gente tenha esse orgulho de dizer que a gente não tem nenhuma casa alugada, que tem prédio de infraestrutura de qualidade. E para encerrar, para não citar tantas outras obras, nós queremos aqui agradecer pela parceria da Avenida Central, onde dá uma nova cara ao município, uma obra de quase 15 milhões de reais, também em parceria, governo federal e governo do Estado. Enfim, eu queria aqui falar em inúmeras obras que têm parceria com o governo do Estado e com o governo federal. Mas eu queria agradecer a todos, hoje é um dia de agradecimento, a todos os senadores, a bancada federal, que tem tanto ajudado os municípios da região metropolitana, ao governo Cid Gomes, aos vereadores, aos servidores do nosso município. Nós temos um servidor que veste a camisa, que torce por esse município, a nossa população, a nossa vice-prefeita. Mas eu queria fazer um agradecimento especial à minha família, em nome da minha esposa, da primeira-dama Jô, saudar todas as mulheres aqui presentes. E aí, para encerrar, eu queria fazer um agradecimento especial. Governador Cid e Presidente Dilma, muito obrigado por fazer parte da história desse município, de 20 anos, de sucesso, de luta e de muito progresso. Muito obrigado. A seguir, passamos a palavra ao prefeito de Pacajus, Marcos Roberto Brito Paixão. É com muita satisfação e orgulho que nós recebemos aqui hoje, em nosso estado, sobretudo, na nossa vizinha e irmã cidade de Horizonte, vizinha Pacajus, a autoridade máxima do nosso país, a nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Nossas breves palavras aqui hoje são de saudação à presidenta e, sobretudo, de agradecimento, não somente em relação a esse equipamento de saúde, em que ela nos honra com a sua presença na inauguração aqui hoje, vale ressaltar ainda a disposição e a parceria com o governo do estado, na pessoa do governador Cid Gomes, para viabilizar a construção desse tão importante equipamento para a nossa região. Este ato não se encerra em si mesmo. A inauguração da unidade de pronto atendimento 24 horas, que irá atender a população, tanto de Pacajus como a Horizonte, no contingente de cerca de 114 mil habitantes, que passarão a contar com um qualificado atendimento de emergência, é revestido de simbolismo. É uma forte demonstração de compromisso com o investimento em saúde pública no nosso país. Devemos louvar aqui também a compreensão por parte do governo federal de que o investimento em saúde não se dá apenas na construção de equipamento como esse. Ele também se dá como obra de infraestrutura, como aqui será assinada e já anunciada pelo prefeito Nezinho, o sistema de esgotamento sanitário, com essa monta de 20 milhões de reais, que é o saneamento, como todos sabem, que também é saúde. Tudo isso acontece com a devida atenção e preocupação relacionada à melhoria na qualidade da pressão do serviço público na saúde do nosso país. Para isso, o governo federal, o governo do Partido dos Trabalhadores, com todos os seus aliados, também prioriza a ampliação do número de unidades básicas de saúde. Só em Pacajus, presidenta e governador, nós teremos quatro novos postos de saúde e vamos reformar mais seis unidades. Sem contar outra iniciativa, essa sim está revolucionando a forma de fazer a saúde pública no Brasil, que é o programa Mais Médicos. O país inteiro, especialmente aquelas populações que residem mais distantes dos centros urbanos, estão tendo uma nova esperança na melhoria da sua qualidade de vida com a de vento dos Mais Médicos. A nossa cidade, por exemplo, Pacajus, acaba de receber duas médicas cubanas que se somam a outros dois médicos anteriormente enviados à nossa cidade, através do programa Mais Médicos. Isso já tem feito uma enorme diferença na atenção básica do nosso município. portanto, por tudo isso, gostaríamos de, em nome da população de Pacajus, agradecer à nossa presidenta por dar à saúde o tratamento que ela merece, sem perder de vista que sempre é preciso fazer mais ainda nessa área, pelo nosso povo. Ao mesmo tempo, também agradecer ao governador Cid Gomes por seguir a mesma linha e poder proporcionar esses investimentos em parceria com o governo federal. O governador Cid Gomes, é bom que se diga, também tem feito a sua parte na Revolução da Saúde no Estado do Ceará. Em Pacajus, nós temos sediada a policlínica, a mais completa do Estado, que realiza exames e atendimentos em 16 especialidades. para um contingente populacional de quase 300 mil pessoas em sete municípios, incluindo Horizonte e Pacajus. Além do Centro de Especialidades Odontológicas, localizado em Cascavel, o CEL, que completa também a nossa região, esse atendimento em saúde para a nossa população. Para terminar, senhora presidenta, eu quero, em nome da população de Pacajus, mais uma vez agradecer e registrar que já estão prontas para ser entregue as chaves do terceiro empreendimento do Programa Habitacional Minha Casa e Minha Vida em Pacajus. Os quatro residenciais Parque Buriti, com esse residencial, o governo federal está realizando o sonho da casa própria de mais de 522 famílias pacajuenses. Eles vão receber as chaves nos próximos dias, totalizando somente este ano 1.172 unidades habitacionais entregues no nosso município. Isso, sem dúvida, é muito importante para o nosso povo, que precisa, cada vez mais, da atenção do governo federal e do governo estadual para revolucionar e mudar a história daquela cidade que todos sabem, tão sofrida e precisa muito de atenção de todos. é dessa forma que se tem feito política no nosso país com parceria, compromisso e visão estratégica. Não é à toa que o Partido dos Trabalhadores, primeiro com o Lula, agora de forma brilhante, com a presidenta Dilma, com o apoio de todos os aliados, como o aliado de primeira hora, o governador Cid Gomes, aqui do estado do Ceará, vem transformando a face do nosso país. E nós, cearenses, ficamos muito felizes com tudo isso. Obrigado, presidenta, obrigado, governador, senadores e ministros, deputados, pela presença aqui na nossa região e vamos continuar lutando para melhorar e mudar a realidade de vida dessa região, da nossa cidade, Pacajus e Horizonte. Meu muito obrigado, um abraço a todos e que Deus abençoe. Obrigado. Agradeço a Deus pela oportunidade. Nesse momento, teremos assinatura da ordem de serviço para executar o serviço de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Horizonte. Queremos convidar o governador do estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, para assinar a ordem de serviço mediante a qual autoriza, por meio da Cagesse, a empresa construtora Granito Limitada. do Horizonte do Horizonte, aqui autoriza por meio da Cagesse, a empresa da Construtora Granito Limitada para executar o serviço de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Horizonte. Convidamos a seguir o senhor secretário executivo das cidades, Magno Silva Coelho. Então, nesse momento, o secretário assina e o diretor-presidente da Cagesse, André Macedo Facó. Então, nesse momento, o presidente da Construtora Granito Limitada, José Neuto Ribeiro. Convidamos para assinar como testemunha o ministro Agnaldo Ribeiro, ministro das cidades, que, nesse momento, assina como testemunha a ordem de serviço para executar o serviço de ampliação do sistema de esgotamento sanitário aqui do município de Horizonte. Participaram dessa assinatura sua excelência, o governador, o senhor secretário executivo das cidades, Magno Silva Coelho, presidente da Cagesse, André Macedo, e o presidente da Construtora Granito, José Neuto Ribeiro. Passamos, nesse momento, a palavra ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Eu queria só falar da importância do papel de uma UPA 24 horas. Por muitos anos, no nosso sistema público de saúde, nós só tivemos dois tipos de atendimentos. Um, que acontece no centro de saúde, no posto de saúde, que é aquele atendimento para cuidado da maior parte dos problemas de saúde, das doenças que você tem todo dia, como a hipertensão, como o diabetes, fazer o pré-natal da gestante, fazer o cuidado da prevenção sobre problemas que a mulher possa ter, garantir a vacinação da criança, o cuidado inicial da criança. Só que o posto de saúde, em geral, só funciona de segunda a sexta e só funciona durante o dia. E ninguém aqui escolhe a hora para passar doente, é ou não é? Uma mãe não tem direito de escolher qual é a hora que o filho dela pode ter um problema respiratório, pode ter uma falta de ar. Um adulto não tem o direito de escolher qual é a hora que pode acontecer dele ter uma queda e se machucar. Uma pessoa que tem hipertensão e diabetes não escolhe a hora de ter uma alta da pressão, um pico hipertensivo, um problema no remédio de diabetes. E o que acontecia antes de existir as roupas 24 horas? Qualquer problema que a pessoa tenha, qualquer problema que a pessoa acha que está mais grave, a única alternativa que ela tinha era procurar um pronto-socorro, um hospital. E aí vai chegar lá no pronto-socorro e no hospital e vai acabar tendo que esperar ou disputar ou ficar do lado de casos mais graves. Está correto quando lá no frotão, por exemplo, o pessoal atende primeiro quem foi vítima de acidente grave de carro ou de acidente grave de moto? Está certo quando ali no frotão eles escolhem atender primeiro quem teve um derrame, uma isquemia, casos mais graves que são resolvidos mais graves. Agora, nós criamos aos poucos e aqui Horizonte e Pacajus vai ter a partir, já está aberta funcionando, essa UPA 24 horas. Ela já abriu, já está funcionando hoje. A gente visitou a UPA, já tem gente sendo atendida. Tem uma senhora que estava andando na rua, passou um motoqueiro, atropelou a senhora, ela caiu, teve uma queda, a ambulância do SAMU foi lá, pegou essa senhora, ela está aqui. Se não tivesse a UPA 24 horas, a ambulância do SAMU ia ter que levar ela lá em Fortaleza, para cuidar do problema dela lá em Fortaleza. A partir de hoje, não. Essa UPA 24 horas está aberta, está abrindo hoje e ela nunca mais vai fechar, vai ficar aberta de sexta a sexta, funcionando de sábado, de domingo, 24 horas por dia e com isso a maior parte dos problemas que tinha que ir para o pronto-socorro para o hospital pode ser resolvido aqui. Essa UPA tem raio-x, tem aquele aparelho para ver o coração que é o eletrocardiograma, se a pessoa chegar em uma situação mais grave, tem um leito que parece um leito de UTI aqui, que a pessoa pode fazer o pulmão funcionar com aquelas máquinas, são os respiradores, ventiladores mecânicos. Se o coração tiver parado, pode fazer aquele choque no coração para a pessoa fazer o coração funcionar mais uma vez. Se tiver problema menor de criança, resolve aqui porque vai ter pediatra, vai ter o cuidado com o clínico. Aonde as UPAs 24 horas já estão funcionando no Brasil, de cada 100 pessoas que precisavam ir procurar um pronto-socorro, 97 têm o seu problema resolvido aqui na UPA 24 horas, mais perto de casa sem ter que sair daqui. Ela é muito boa para quem mora em Horizonte, é muito boa para quem mora em Pacajus, é muito boa para quem não mora aqui, mas trabalha aqui, porque a gente sabe que o Horizonte tem muita fábrica, muita indústria, pode resolver aqui. Ela vai ser muito boa para quem estiver passando aqui na BR e às vezes acontece alguma coisa na BR e pode ser resolvido aqui, mas ela também é boa para o conjunto da cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, porque ela ajuda a reduzir as filas, lotações que possam existir num pronto-socorro para os casos mais graves, para os problemas piores. Então é isso que nós estamos avançando. Com essa UPA, nós já temos funcionando aqui no Ceará 11 UPAs 24 horas e está, nesse momento nós vamos ter mais 40 que estão em construção, em funcionamento, em equipamento, preparação para a contratação de pessoas aqui no estado do Ceará. Então é muito bom e quem não, todo mundo vai poder visitar a UPA, a gente espera que seja a última vez que entre na UPA para ver, para conhecer, que vocês vão ver os equipamentos, a estrutura, o cuidado que tem, a humanização no atendimento. E aí eu quero falar para os meus colegas médicos e para os meus colegas profissionais de saúde que vão trabalhar na UPA 24 horas. ter um equipamento de saúde como esse, moderno, é muito bom. Ter um prédio bonito que a gente olha, gosta de entrar lá, é muito bom. Ter sala adequada com o ar-condicionado que tem lá, é muito bom para trabalhar, para atender. Mas a alma de um serviço de saúde é como que os seus médicos, os seus enfermeiros, técnicos de enfermagem cuidam das pessoas que procuram esse serviço de saúde. Por isso que nós temos que atender quem chegar na UPA como se fosse um irmão nosso, como se fosse um parente nosso, como se fosse um conhecido. Dar o padrão de atendimento na UPA, o mesmo padrão que tem o prédio da UPA 24 horas, que tem o equipamento da UPA 24 horas, que tem os computadores da UPA 24 horas. Por isso que a presidenta Dilma teve um grande ato de coragem e eu quero agradecer aqui os prefeitos, governador Cid Gomes, todos os senadores, todos os deputados que estiveram junto conosco, foi um grande ato de coragem implantar o programa Mais Médicos para o Brasil. Porque o Mais Médicos na prática resgata a essência do que tem que ser o SUS, daquilo que nós sempre buscamos e trabalhamos para que a gente tenha uma saúde de qualidade, que é colocar o interesse da saúde do povo em primeiro lugar antes de qualquer outro interesse. Mais Médicos para o Brasil já foi aprovado pelo Congresso Nacional, já é lei, os médicos já estão chegando, vocês viram o Nezinho falando aqui, o Marcos Paixão também falando, dos médicos que já estão aqui em Horizonte e Pacajus e esse é só o começo, esse é só o começo. Até até março do ano que vem todo o pedido de médicos para o Mais Médicos feitos por todos os municípios brasileiros será atendido pela presidenta Dilma, serão 13 mil médicos atendendo onde não tinha médico. Isso são 46 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico no seu bairro, na sua cidade, tendo atendimento médico. Só para vocês terem ideia, final do ano nós vamos ter o Natal e o Ano Novo. Vai ter uma novidade do Natal e Ano Novo para várias cidades do nosso país. Os municípios do semiárido do Ceará, onde a seca aperta mais, e a gente sabe que onde a seca aperta mais vem junto outros problemas de saúde, todos os municípios do semiárido do Ceará que sofrem com a seca, que pediram médicos do Mais Médicos já serão atendidos até dezembro desse ano ou seja, vão terminar o ano de 2013 com médicos atendendo o povo. Quero terminar dizendo, agradecendo muito a parceria com o governador Cid Gomes, com o prefeito Nezinho, com o Marcos Paixão. Essa UPA começa a funcionar, o Ministério da Saúde ajudou com a construção e com os equipamentos. Agora ela começa a funcionar, tem a parte mais difícil, que é manter, ajudar a contratar os médicos, a contratar os enfermeiros, a ter os medicamentos em dia, o funcionamento, a UPA está funcionando de forma limpa, ela começa a funcionar hoje e a partir de hoje, mês a mês, começa a cair na conta aqui dos municípios, 300 mil reais por mês do Ministério da Saúde, todo mês, para ajudar na manutenção e no funcionamento da UPA 24 horas. Por isso, vamos cuidar da UPA, vamos cuidar da UPA, vamos tratá-la com carinho, ajudar a fiscalizar, ajudar a falar para o secretário, para a secretária de saúde quando tiver algum problema, porque a saúde é assim, passo a passo nós vamos enfrentando os novos desafios da área da saúde e com isso buscando melhorar a saúde de todos os brasileiros. Um grande abraço a todos, parabéns Horizonte, Pacajus e o governo do Estado do Ceará. Obrigada. Convidamos para fazer o uso da palavra o governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes. Bom, uma pequena palavra sobre o significado de uma UPA. Como já foi aqui bem dito pelo Ministro da Saúde, uma UPA é uma unidade de pronto atendimento que funciona 24 horas por dia sábado, domingo, feriado, dia santo, de domingo a domingo. Num paralelo, eu digo sempre esse exemplo, com a minha vida, às vezes que eu precisei recorrer ao sistema de saúde, em praticamente todas elas, o que eu tive de problema, eu poderia ter resolvido no UPA. e eu me lembro aqui, com 11 anos, eu peguei um prato de comida, me trepei numa mangueira para almoçar lá em cima, escorreguei, caí mangueira abaixo e para piorar o drama, tinha uma cerca de arame farpado me esperando. Então, eu abri um rombo aqui que pegou seis pontos. Isso pode ser resolvido aqui na UPA, ou seja, traquinagem de menino, tudo que é traquinagem de menino pode ser resolvido aqui nessa UPA. Quando eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a sentir umas crises bravas de enxaqueca. No começo, eu botava em casa mesmo uma bacia de água quente e fazia um escaldapé e passava. Depois, isso começou a não dar mais resultado. Aí, eu comecei a ir para o hospital. Essa UPA pode resolver o problema de quem tem uma enxaqueca, de quem tem uma doença grave de madrugada. Depois, eu me casei e tive o meu filho, dois filhos. E não há para um pai, para uma mãe, dor maior do que a dor no seu filho, porque a sua, ele até tem uma noção do que seja, mas a no filho você não tem noção. E eu já passei assim madrugadas terríveis em Fortaleza, atrás, na madrugada, de um hospital, incluindo aí os particulares, para poder levar uma criança minha, um filho meu, de dois anos de idade. Aqui, vão ter, além dos médicos de adulto, vão ter permanentemente 24 horas por dia, médico, pediatra, para resolver o problema das crianças. Como regra, esses foram os problemas que eu enfrentei. Agora, a gente sabe que tem muito mais. Enquanto, Presidenta Dilma, a gente chegava ali, visitava, porque nós estamos inaugurando um equipamento já funcionando. Enquanto a gente andava, já encontramos lá dentro uma senhora aqui de Horizonte que tinha sido atropelada por uma moto. Estava lá, bem atendida, como bateu a cabeça, estava bem, mas fica em observação, porque batida na cabeça, às vezes, o problema aparece um tempo depois. E, quando a gente vinha de lá para cá, chegou uma ambulância trazendo uma pessoa acidentada de moto. E, certamente, o primeiro cuidado deve ser aqui. Obviamente, se tiver alguma coisa mais grave, aí a pessoa já vai referenciada, porque daqui já telefonam e já vai reservar um leito ou no IJF ou no HGF ou no Hospital de Coração, como o Hospital de Bessejana, para que ninguém fique andando de porta em porta e a própria pessoa querendo saber onde é que vai ser atendido. Então, a UPA é a porta de entrada da emergência. E, certamente, junto com o SAMU, que é o número 192, as pessoas vão ter agora um tratamento respeitoso, digno, à altura do que merecem. Outras questões que a gente sabe na saúde estão sendo pensadas também, com os hospitais regionais do interior e com as policlínicas. Aqui a policlínica é em Pacajus, Presidenta Dilma. Nós estamos sempre procurando dividir. Bota a UPA em Horizonte para dar emprego aqui em Horizonte, bota a policlínica em Pacajus para também dar oportunidade lá, bota o Centro de Especialidades Odontológicas em Cascavel e, dessa forma, toda a região tem, naquilo que for preciso, um tratamento digno, respeitável, como é o nosso dever, Governo Federal, Governo do Estado e Prefeituras e como é o direito de vocês, povo querido cearense. Um grande abraço, parabéns a Horizonte, parabéns a Pacajus, parabéns a Chorozinho por esse equipamento. E a minha gratidão aos prefeitos. esse equipamento, ele está pensado em tudo, porque saúde não basta só construir e botar lá os melhores equipamentos. O complicado da saúde é o dia a dia. Então, aqui, todos os profissionais foram escolhidos por seleção, não tem negócio de apadrinhamento, não tem negócio de cumpade de ninguém. É a competência que determinou quem vai trabalhar no dia a dia aqui, dessa unidade de pronto-atendimento. E o vínculo de trabalho também é diferente do que a gente via no passado. Aqui, é carteira assinada, CLT, todos os direitos, décimo terceiro, férias, fundo de garantia, PIS, tudo que tiver direito, o servidor tem. Só tem uma obrigação, tratar bem o povo. Se não tratar bem o povo, oi da rua e a gente bota outro no lugar. Parabéns. E isso é resultado de uma parceria na construção entre o governo do Estado e o governo federal e no dia a dia. Como eu disse, saúde é cara na manutenção. Nós investimos aqui com o recurso federal e do governo do Estado aproximadamente 3 milhões e meio na construção, na urbanização e nos equipamentos. Por mês, vai ser gasto, nessa UPA, gasto não, investido, o melhor investimento que se deve fazer para o povo, 600 mil reais. Isso quer dizer que em 10 meses, mais ou menos, a gente investe no custeio o que foi necessário para toda a construção da UPA. E saúde, portanto, é muito caro. E para isso, a gente precisa repartir bem as responsabilidades. No dia a dia, a União vai entrar com 300 mil, o Estado vai entrar com 150 mil e as prefeituras vão entrar com 150 mil para que as pessoas possam ter um bom atendimento. Um abraço a vocês, muito obrigado. Nesse momento, convidamos a Presidenta da República, Dilma Rousseff, o Governador do Estado do Ceará, o Governador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, o Senhor Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para proceder e o encerramento da placa alusiva à inauguração da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas de Horizonte Pacajus. Participam também o Secretário de Saúde, Ciro Gomes, os prefeitos de Horizonte Pacajus e os senadores que também participam desse encerramento. O encerramento inaugura a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas de Horizonte Pacajus. Aplausos Senhora e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Aplausos Meus queridos e queridas cidadãos e cidadãs de Horizonte, de Pacajus e de Chorozinho, hoje nós estamos aqui inaugurando uma UPA 24 Horas. E, ao mesmo tempo, mostrando que as coisas dão certo quando todo mundo pega junto e nós pegamos juntos. Nós, do governo federal, com os prefeitos e com o governador Cid Gomes, fizemos uma parceria em várias áreas. Nós estamos aqui hoje, faz parte da minha viagem, inaugurar essa UPA. Essa UPA que nós estamos inaugurando, ela é símbolo dessa parceria bem-sucedida. E por que eu venho aqui e escolho justamente inaugurar aqui a UPA em Horizonte, a UPA 24 Horas? Pela importância que tem no sistema de saúde do Brasil essa inovação que foi a construção de unidades de pronto atendimento, 24 horas que atende urgências e emergências. Porque o que é a UPA? A UPA é um ponto do nosso sistema de saúde. O nosso sistema de saúde é como uma casa. Você começa do alicerce. O que é o alicerce? É o posto de saúde. O posto de saúde onde você trata os principais problemas das pessoas. se trata da hipertensão de uma pessoa, do diabetes. No posto de saúde você teria de tratar da diarreia de uma criança, da bronquite. Você teria de vacinar a criança, você teria um pré-natal, você teria um acompanhamento diário da saúde das pessoas. 80% dos problemas é para ser resolvido no posto de saúde. O que que acontecia no Brasil? No posto de saúde as pessoas iam e não encontravam o quê? Não encontrava o médico em muitos lugares do nosso país afora. Por exemplo, nas periferias das regiões metropolitanas das grandes cidades desse país, nos estados do norte e do nordeste e nas regiões mais pobres, exemplo, no semiárido, no interior do Brasil, fora das regiões litorâneas, no interior do Brasil, também nas regiões litorâneas pobres, no Amazonas, nas fronteiras do país, enfim, havia muitos municípios sem médicos no Brasil e a gente pode falar o que for, onde não tiver médico não tem saúde, atendimento à saúde, tanto para tratar quanto para prevenir. Por isso que nós fizemos aquele programa que chamou e chama Mais Médicos. O Mais Médicos, o Padilha já deu os números nacionais. Eu vou dar aqui os números aqui do Ceará. no Ceará há um total de 866 médicos que foram pedidos para atender os municípios que não tinham médico. 866 médicos. Já cegaram até agora 350 médicos. 350 médicos até agora novembro. Significa que nós melhoramos a vida de 1 milhão e 200 mil moradores em 119 municípios aqui no Ceará. Aqui em Horizonte chegaram três médicos. Em Pacaju chegaram quatro médicos que já estão atendendo nos postos de saúde. Virão mais 48 médicos já estão em Fortaleza. Virão ainda mais médicos. É importante dizer que hoje tem 223 médicos que estão sendo treinados para ser enviados aos municípios já agora em dezembro. Então, quando o dezembro chegar, nós vamos ter, somando com os 350 mais 223, o que vai dar 573 médicos. Ou seja, dois milhões de cearenses terão melhor atendimento do que tinham, terão acesso a médicos. Eu tenho certeza que nós, quando chegar março, vamos atender a todos os pedidos, a todos 866 médicos. E aí, três milhões de cearentes receberão atenção à saúde. E eu quero dizer que agora, em dezembro, em todos os municípios do semiárido, do semiárido, terão, pelo menos, um médico para atender a população. Em muitos lugares não tinha nenhum médico. então, muito bem, nós temos de construir postos de saúde, colocar os equipamentos, colocar os remédios, não é, Ciro? E, ao mesmo tempo, nós temos de garantir o atendimento médico, a atenção básica, que é a base, o alicerce do SUS, do Sistema Único de Saúde. E aí, a população, a população que não teve acesso a atendimento médico, vai passar a ter. Que atendimento é esse? É oito horas por dia, todos os dias úteis da semana. Aí entra o segundo passo, a UPA 24 horas. Como ela fica aberta 24 horas se a pessoa foi lá no posto durante o dia ela foi atendida? Mas se acontecer com ela o que acontece com todas as mães e pais desse país, que é o seguinte, criança não gosta de ficar doente às duas horas da tarde. A minha, por exemplo, não gostava, ela só ficava doente de madrugada. Não tinha jeito. E era de madrugada que a gente fica apavorado, sai com a criança procurando um médico para atender. Eu fico imaginando nesses municípios que não tinham médico, Ciro, o que que uma mãe faz de madrugada quando não tem médico. Agora, eu tenho certeza que ela vai ter aonde levar sua filha, sua criança. e aí nós sabemos que não só muitas vezes ela vai bater lá na casa do médico que está lá perto dela, que é o médico do posto de saúde, ou ela vai lá na UPA, mas ela sempre vai poder bater na casa do médico. Que a gente faz isso, todo mundo aqui, né, se saber onde mora o médico, seu filho estiver doente, você vai lá e bate na porta. pode ser três horas da manhã, mas você vai lá e faz. E é isso que eu quero dizer para vocês, esse é o primeiro passo, o segundo é a UPA. A UPA que eu vi hoje, primeiro eu vi essa senhora que estava lá, que o Padilha se referiu e o Cid, era uma senhora que estava na rua e foi atropelada por uma moto, como ela bateu a cabeça, ela estava lá fazendo acompanhamento. Ela foi levada para a UPA pelo SAMU. Quem transportou essa senhora foi o SAMU e aí o SAMU é o outro personagem da nossa história. Nós vimos o Poço de Saúde, a UPA e aí quem mais? O SAMU. O que o SAMU faz? Recolhe e também quando a pessoa se estabiliza e se ela precisar de um hospital, se ela cair naquela história do que o Padilha disse aqui que 95% resolve o problema na UPA. Mas se ela for dos 5% que não resolve, qual é a ideia? O SAMU que levou ela para lá vai ter uma informação que a UPA vai contatar uma central de atendimento e essa central vai dizer olha, para essa questão aqui, vamos supor que ela está com um problema de coração. Ela tem de ir para tal hospital assim, lá tem vaga, bota a pessoa dentro da ambulância e a pessoa vai para a ambulância. É esse o sistema que nós queremos construir. Poço de Saúde, UPA, SAMU, Hospital. é esse o sistema. Quando a gente melhora o atendimento na UPA e melhora o atendimento no posto de saúde, sabe o que acontece no hospital? Diminui a fila. Melhora o atendimento. Não fica aquela quantidade de gente no corredor esperando para ser atendida. Além disso, pessoas como o governador Cid Gomes, aqui estão fazendo policlínicas, estão criando núcleos de policlínicas e ao mesmo tempo estão fazendo expansão hospitalar. Mas com tudo isso funcionando direitinho, é óbvio que o sistema de atendimento de saúde à população brasileira vai melhorando cada vez mais. esse primeiro passo que nós fizemos que é construir o UPAs, construir o SAMU. Nesses últimos 10 anos, a partir do governo Lula, nós recuperamos o SAMU, inventamos e construímos o UPAs, criamos agora esse programa mais médico e que vai garantir médicos para a população. o Provabe agora, ele se esgota em janeiro, vai ter uma nova chamada, o Provabe são médicos que acabaram de formar no Brasil. Mas vai ter uma outra coisa que é importante, mais escolas de medicina. Para que mais escolas de medicina? Mais escolas de medicina para dar oportunidade pelo interior do Brasil afora para quem quiser ser médico. nós temos de formar médicos nas escolas federais desse país afora. Temos também de ter médicos sendo formados em escolas privadas. Agora, além disso, Ciro, uma coisa é importante, abrir residência, porque o médico geralmente acaba ficando onde ele se formou e fez residência. aí ele médico ou ela médica achar um namorado ou uma namorada, depois casaram, depois vão ficando, o que é fundamental. E aí tem de ter acesso à formação especializada, porque o Brasil precisa de quê? De pediatra para tratar as crianças, precisa do oncologista para tratar as doenças do câncer, precisa do anestesista para anestesiar as pessoas antes da cirurgia, precisa do traumatologista, do ortopedista para cuidar daquelas pessoas e são muitas que tiveram desastres. Então, tudo isso é esse alicerce que está sendo montado aqui com a UPA. É melhorar o Brasil em equipamentos, em diferentes instituições que fazem diferentes papéis, é garantir que tenha um serviço como o SAMU e quando eu viajo pelo Brasil eu faço questão de ir até os companheiros e as companheiras que trabalham lá no SAMU, dar um abraço, dar um incentivo, porque é gente valorosa, é gente que atende a hora que as pessoas mais precisam, com carinho, com atenção e qualquer um aqui que sofreu algum desastre sabe como a pessoa fica desamparada. Um bom atendimento no SAMU às vezes é a diferença entre a vida e a morte. E eu queria finalizar dizendo para vocês, é também saúde o que foi assinado aqui, que é esse investimento em saneamento, porque saneamento no Brasil ninguém fazia, né, Ciro? Porque você enterrava a tubulação, ninguém via a tubulação, as pessoas não davam valor porque ninguém via e não era eleitoral, mas nós não. E aí essa parceria aqui foi muito importante, essa parceria com o prefeito, Nezinho, que está fazendo rede de água e esgotos. nós somos favoráveis a que um dos maiores investimentos do governo federal que não tem obrigação condicional, mas eu acho que tem obrigação moral, moral, é com saneamento. Esse país precisa garantir para a sua população água tratada, esgoto tratado. Em água nós temos até uma boa cobertura, em saneamento não, mas eu quero dizer para vocês que as coisas mudaram. Vou contar uma historinha, uma pequena história. Em 2005, final de 2005, início de 2006, um funcionário da fazenda, do Ministério da Fazenda, do governo federal, eu era ministra-chefe da Casa Civil, chegou para mim e disse assim, olha, o fundo monetário aceitou que a gente invista 500 milhões. Naquela época, o fundo monetário aceitava ou recusava. Por quê? Porque nós ainda não tínhamos pago o fundo, porque o governo anterior tinha feito um acordo com o fundo e deixou o acordo para nós. Nós passamos 2003 ajuntando dinheiro, 2004 ajuntando dinheiro e quando foi no final de 2005, fomos lá e pagamos o fundo. mas antes disso o fundo dizia, ah, investe aqui, não, investe ali, não pode investir tanto, não pode. O que é que eu quero dizer com isso? Quero que vocês façam uma comparação. Hoje, o governo federal, até hoje, só no meu governo, não estou contando o que foi investido no governo do presidente Lula, que foi muito, nós investimos 93 bilhões de reais no Brasil. Vocês olham só a diferença. 500 milhões era para investir em todo o Brasil, em todo o Brasil. Era impossível, por isso que não tinha esgoto nesse país e não tinha abastecimento de água tratada. Então, eu quero dizer para vocês que uma segunda coisa que muito me honra, muito me orgulha, ter vindo aqui, ter participado, é dessa assinatura do prefeito Nezinho com a questão do saneamento. E, finalizando, eu quero dizer para vocês que toda essa política que o Marcos Pachão aqui descreveu na área de educação também é algo absolutamente revolucionário que nós temos de fazer para o Brasil. Nós viemos aqui hoje inaugurar lá em Fortaleza com o Roberto Cláudio creches. E creches são essenciais para que o Brasil entre no caminho do desenvolvimento. O Brasil só vai ser uma nação desenvolvida se as suas crianças tiverem creche de qualidade que garanta a cada uma delas oportunidades iguais, fazendo com que o filho da pessoa mais pobre do Brasil tenha a mesma qualidade de educação do filho da pessoa mais rica. Creche de qualidade é o caminho para combater a desigualdade. Outro caminho é educação na idade certa, que é algo que foi criado aqui pelo governo do Cid Gomes. A alfabetização na idade certa é fazer o menino até os oito anos no máximo, aqui até menos, né, Cid? É até os sete. Ele tem de ler um texto e interpretar um texto simples, é claro. Ele tem de dominar as quatro operações aritméticas. Por que que ele tem? Porque a partir daí ele vai ter de ter as condições para aprender os outros conteúdos. E aí você junta creche, alfabetização na idade certa e junta escola em tempo integral e dá o caminho do país, que é o caminho que tira o Brasil da miséria. O Bolsa Família tirou 36 milhões. O caminho da educação faz com que nunca mais, nunca mais nesse país 36 milhões fiquem na miséria extrema, que nós tiramos e tiramos de forma permanente. O caminho da educação, portanto, é um caminho que torna o Brasil uma nação desenvolvida. Eu falei aqui só da educação básica, podia ficar falando dos demais, da educação profissional com o Pronatec, do acesso com o Prouni, podia falar aqui do Fies, mas, sobretudo, eu quero falar das cotas, das cotas que garante que as pessoas do ensino público, que fizeram o ensino público, tenham acesso privilegiado aos cursos universitários desse país e também aos afrodescendentes. É algo importantíssimo porque esse, isso mesmo, levanta mesmo e grita, porque esse é o caminho também do combate perene à desigualdade que nós herdamos do nosso período de escravidão. Finalizando, eu quero agradecer a recepção do governador, do governador Cid Gomes, quero agradecer ao prefeito Roberto Cláudio, quero agradecer ao prefeito Nezinho aqui de Horizonte. Quero agradecer ao prefeito Marcos Paixão de Pacajus, quero agradecer a prefeita argentina também de Chorozinho. Um abraço a todos vocês, um grande beijo no coração e eu quero ir aí dar um abraço fisicamente em vocês, tá bom? Você acompanhou a cerimônia de inauguração da unidade de pronto atendimento 24 horas no município de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. A nova unidade de saúde vai atender também a população de Pacajus. Ela foi construída com recursos federais e do governo do estado. Continue na NBR a TV do governo federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.